Música Vamos falar agora das exportações brasileiras, principalmente do setor do agronegócio e como que tem sido o desempenho para a conquista de novos mercados para as produções brasileiras. A reportagem é de Flávia Rabello. Novos mercados, novos modelos de negócio para mostrar e vender os produtos do agronegócio brasileiro para o mundo. Sobre esse e outros assuntos, eu conversei aqui em Brasília com o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, o ex-senador Jorge Viana. Vamos ver o que ele falou sobre esses assuntos? Bem, a Apex trabalha com o conjunto de setores da economia brasileira. Então, são 54 setores que a Apex tem convênios, tem promoção dos produtos desses setores no mundo todo. Mas o agronegócio, o setor do agro, que envolve inclusive a agroindústria, que envolve setores que não são muito visíveis no agro, ele é muito forte. Ele tem um componente muito grande no fluxo de comércio exterior do Brasil. E o Brasil, no terceiro mandato do presidente Lula, voltou a quebrar recordes. Então, nós tivemos aí uma crise de 2012, 2013 para cá. A balança comercial nossa, ela voltou a ganhar um pouco de força no finalzinho do ano passado, mas o saldo do final do ano passado era parecido com o de 10 anos atrás. Esse ano vai ter um crescimento de 50% no saldo do comércio exterior do Brasil. Nós devemos chegar perto de 100 bilhões de dólares e o agronegócio tem muito a ver com isso. Além do mercado asiático, que é muito importante, quais outros destinos podem ser promovidos nos próximos anos aqui com a ajuda da Apex? O Brasil, de certa forma, nos últimos anos, deu as costas para o mercado aqui em volta. Por exemplo, a Argentina. A Argentina é o maior parceiro comercial nosso. O comércio com a Argentina, nos últimos quatro anos, caiu 40%. Esse ano já cresceu 20%. Nós fizemos, nós da Apex, junto com o Itamaraty, encontros no Caribe e aqui na América do Sul, com todos os setores comerciais das embaixadas, com todos os adidos do mapa, discutindo uma estratégia do Brasil voltar com força também para o mercado da América do Sul, para a América Central, Estados Unidos, México e Caribe. Nós fomos na África fazer o mesmo. O Brasil estava ausente da África. Fazer tudo isso, retomar a força, a presença brasileira nesses mercados, sem tirar os olhos da Europa, que é um espaço muito importante, mas, principalmente, sem tirar a ação estratégica na Ásia. Porque o grande mercado hoje é na Ásia. Então, nós temos que avançar mais para a Indonésia, para a Bangladesh, para o Japão, e fazer o Brasil também ocupar espaços que nunca foram ocupados, mas que existem lá para serem disputados já no próximo ano. Então, as viagens do presidente Lula, essa ação dele com a diplomacia presidencial presente nos continentes do mundo ajuda o trabalho da Apex e faz com que o Brasil possa ter mais venda e mais emprego internamente, porque quando uma empresa é exportadora, ela paga melhor os seus empregados, ela movimenta mais recursos e aquece a economia. Presidente, então, para finalizar, se um produtor rural tiver alguma dúvida sobre exportações, como é que ele pode acessar a Apex, Apex Brasil, para fazer o seu movimento? Eu vou falar assim, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Quer exportar? Procura Apex. Nós estamos criando uma plataforma de exporta mais Brasil, nós criamos um programa de exporta mais Nordeste, exporta mais Amazônia, porque são regiões que estavam exportando pouco, e o nosso propósito é fazer um grande convênio com o Sebrae, já está acertado, então, a partir do ano que vem nós vamos ter, onde quem quer abrir uma empresa tem o apoio do Sebrae e da Apex, e quem quer se internacionalizar tem o apoio da Apex. Isso é fundamental. Nós estamos criando um programa de trazer compradores e para as cadeias produtivas nossas, não exporta mais, mas o que nós queremos, assim, também deixar claro para todo mundo é que hoje o Brasil é cobiçado no mundo inteiro, para que vocês tenham uma ideia, os investimentos internacionais no mundo caíram 30%, o Brasil era o quinto endereço desses investimentos internacionais, mas, nesse ano, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos, é o segundo endereço, já são 41 bilhões de dólares de investimentos de todos os países do mundo no Brasil, porque o nosso país é muito interessante, e pacificado, então, ele volta a crescer, a prosperar, a gerar empregos, e eu não tenho dúvida que a Apex agora tenha a vida facilitada para trabalhar mais com o governo do presidente Lula. Essa semana mesmo nós assinamos, vamos estar assinando um convênio com a ABEC, que trabalha a parte de proteína animal bovina, de 33 milhões de reais para promover a carne bovina do Brasil no mundo inteiro. Essa semana mesmo nós temos um encontro do Agro, que a Apex também está ajudando a organizar com o Mapa, com todos os adidos do mundo inteiro, que nós trouxemos para esse encontro, com mais de 20 setores, que junto com o ministro Favra, conosco, vamos estar pensando a estratégia do Brasil ficar ainda maior e melhor para os produtores ano que vem no mundo. De Brasília, Flávia Rabelo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto